Tudo bem com você? Acesse o primeiro link da descrição e confira o kit de pneu Aro 15 Michelin 195-60R15 Está em uma promoção muito boa, é um kit com 4 pneus de altíssima qualidade Michelin de nome Energy XM288H com 4 unidades É um valor bem legal, vale super a pena você estar dando uma olhada com bastante carinho para esse modelo de pneu de muita qualidade Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais Pneus de qualidade nós trazemos aqui, tá bom? Então é isso, o link está na descrição, para quem quiser saber mais é só dar uma conferida Obrigado e até a próxima!